A Assembleia de Deus, Campo da Cidade Nova, no município de Ananideua, realizou nesse fim de semana o projeto Ataque Total. A iniciativa chega à oitava edição com ações sociais de cidadania. Os religiosos atenderam a comunidade da Nova Esperança em Ananideua e áreas próximas. A Marcele aproveitou a oportunidade para atualizar a carteira de identidade. Eu acho muito importante, eu já queria tirar minha identidade uns dias atrás, só que eu precisava pagar, então houve uma grande oportunidade aqui para poder tirar. O Robinson aproveitou para dar um tapa no visual e caprichar para dar uma volta. A gente aproveita que é um único, esse é o trabalho social que está tendo aqui, então a gente aproveita e tira a identidade, já fiz uma limpeza de pele e aproveitei para cortar o cabelo. Vai sair bonito? Vai, uma namorada nova. A ação faz parte dos trabalhos de assistência social da Assembleia de Deus do Campo da Cidade Nova, em Ananideua. O objetivo é sair das quatro paredes e levar até a comunidade prestação de serviços sociais. Serviços que muitas das vezes as pessoas não conseguem, né, pelo poder público e por particular, para não ter recursos para poder pagar um especialista. A igreja resolveu reunir diversos profissionais e suas habilidades para ir a campo ajudar a comunidade mais carente. A ideia é que todo mês, não só no sentido de congregações de bairro ou templo central, mas também a gente reunir num local, igual este aqui, para um trabalho maciço, com médico, advogado, com dentista, com psicólogo e outros serviços. Nosso propósito é poder fazer mais pela sociedade no sentido social, além do que já faz pelo espiritual. Obrigado.